As pessoas esquecem que nós estamos seguindo o sentido contrário. Nós estamos invadindo uma favela para transformar em bairro. Se nós tivéssemos tratado a Rocinha como bairro nos últimos anos e décadas, hoje não era preciso ocupar uma favela. Veja como se relaciona a nota positiva que o Brasil recebeu ontem e que temos que comemorar como uma economia estável se relaciona com o lado negativo do IDH lá embaixo. Porque, na verdade, nós conseguimos fazer a economia crescer rapidamente porque, em vez de colocar os investimentos sociais necessários, nós colocamos os investimentos dirigidos a viabilizar a dinâmica econômica. Esquecemos a dinâmica social, senador Mozarildo, e criamos dois países. O país que tem notas tão negativas que leva faculdades a serem fechadas e deveriam ser fechadas, ao mesmo tempo que temos um indicador, nessa mesma semana, dos resultados educacionais, mostrando que uma parte substancial de nossas crianças, aos 10 anos, ainda não aprendeu a ler. E eu estou falando as crianças na escola. Eu não estou falando daqueles 4,5 milhões que estão trabalhando no lugar de estudar. Agora, o que é que se liga e as pessoas não percebem a ligação? É o fato de que a baixa nota nas faculdades deriva do baixo desempenho na educação de base. Eu não entendo como é tão difícil colocar na cabeça das pessoas que não haverá universidades, no plural, boas, enquanto a educação de base for ruim. Podemos, sim, ter uma ou outra boa universidade? Temos. Porque, numa população de 50 milhões de crianças, você consegue selecionar algumas que são muito boas. Sobretudo aquelas que passaram por boas escolas e que vão para as universidades boas. É preciso que esse país desperte para o fato de que o que faz uma universidade boa é menos o doutorado do professor do que o bom aproveitamento da criança no ensino médio. Claro que uma universidade precisa de doutores, de professores bons. Mas o que faz, inclusive, o bom professor, o que faz o doutor, ele ter feito uma boa educação de base. E, além disso, uma faculdade com todos os seus alunos altamente preparados na educação de base, uma faculdade com todos os seus alunos altamente preparados na educação de base, não consegue ser ruim. Porque, se os professores for ruim, os alunos expulsam. E, se os alunos não conseguirem expulsar, eles migram para outra universidade. A base, gente, a base está na base. Como é que a gente não percebe que a base está na base? E essa preocupação total com as universidades e faculdades, que devemos ter, sim, mas desvinculada da realidade, como se elas fossem entidades isoladas, separadas, faculdades flutuando, não flutuam faculdades. Universidades estão assentadas numa base. Essa base é a educação de base. E essa educação de base não permite fazer com que todas as nossas faculdades tenham boas notas. Mas é difícil convencer o outro.